Assumindo agora as minhas atividades na direção da ESA, um cargo que muito me honra e que fui nomeada nessa gestão pelo nosso presidente Marcos da Costa, eu gostaria de dizer a todos vocês que é uma grande satisfação eu assumir esse cargo e poder colaborar com essa gestão nas atividades desenvolvidas por esta que é a maior entidade, vamos dizer assim, da nossa OAB nacional e que tem na ESA a sua ponta de lança de uma contribuição efetiva para a advocacia e para a melhoria não só dos estudos mas da própria administração da justiça. Evidentemente eu devo a esta atividade nova que vou passar a exercer, que é um desafio para mim, uma confiança em mim depositada pelo nosso presidente, pela diretoria da OAB São Paulo e que muito me honra com essa confiança porque eu poderei aqui talvez dar uma contribuição efetiva na sequência de um sucesso já obtido pela ESA através das várias diretorias que me antecederam desde a sua criação pela iniciativa e pelo empenho do nosso sempre presidente Rubens Aprobato Machado. Todos os professores que me antecederam souberam elevar a ESA a um patamar de excelência que hoje ela desfruta e que eu pretendo acompanhar naquilo que já foi conquistado e talvez ainda a melhorar na medida das necessidades trazidas pela evolução da sociedade, pelas necessidades da modernidade. E isso já está sendo feito. Eu assumo agora a direção da ESA no momento em que já houve implementações e melhorias que muito dignificam as atividades da nossa organização e que tem sido uma constante nesse trabalho de contribuição para o aperfeiçoamento da nossa advocacia, dos nossos profissionais que militam na área da advocacia. Evidentemente ela tem cumprido e cumpre os seus objetivos, objetivos para os quais ela foi criada e tem agora se aperfeiçoado no sentido de atender às necessidades não só das inovações tecnológicas com implementação de cursos à distância e de aulas que não precisam ser presidenciais, mas também atendendo às necessidades do momento em que uma evolução legislativa se processa, está em curso e deve, portanto, exigir da nossa organização um esforço para um acompanhamento e para o aperfeiçoamento da atividade profissional. Nós sabemos que estamos numa época de transição, uma época em que as legislações em todos os campos estão se aperfeiçoando, estão mudando e nós temos pela frente então um desafio muito grande que é de preparar os nossos profissionais para o conhecimento não somente dessa legislação, mas das mudanças doutrinárias que se processam com a evolução dos tempos e com as necessidades sociais. Portanto, a ESA está sempre atenta, não somente a essas necessidades, como também aquela função que ela tem, não só do aperfeiçoamento profissional, mas da própria formação daqueles que tiveram uma formação deficitária nos seus cursos e que a ESA cumpre também esse papel de fornecer um complemento da chamada educação jurídica para que os profissionais possam desempenhar o seu trabalho a contento. Evidentemente, com a implantação e com a inovação já há algum tempo dos cursos de especialização, nós também estamos preparando pessoas profissionais que possam contribuir com os seus conhecimentos para, no futuro, tornarem-se verdadeiros profissionais da educação jurídica. E assim nós damos uma diversificação na atividade profissional que pode se dirigir também à docência, porque os nossos cursos de especialização e lato senso, pós-graduação lato senso, preparam docentes também para o cumprimento dessas tarefas. Evidentemente, eu assumo num momento em que esse trabalho em curso tem sido muito bem sucedido e está em pleno desenvolvimento, mas as necessidades futuras dirão o que nós teremos que implementar e a minha colaboração nesse campo será total e com muita boa vontade, então, eu espero a compreensão, a ajuda de todos os colaboradores aqui da ESA. Agradeço aos professores que têm cumprido aqui o papel relevante que lhes foi assinalado e que tem sido altamente elogiado, fazendo com que a ESA seja, evidentemente, uma das chamadas joias da nossa entidade, porque é a organização que tem mais benefícios prestados à advocacia e que tem sido elogiada nos vários níveis pelo excelente trabalho que produziu até aqui. Espero, portanto, contar com a colaboração de todos nessa tarefa que assumo agora e que nós tenhamos a força e o empenho que já desenvolveram os meus antecessores para continuar esse magnífico trabalho que a Escola Superior de Advocacia vem desenvolvendo no nosso Estado e que faz com que ela seja um verdadeiro modelo para todo o território nacional. Obrigada pela atenção.